A inspiração, oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente E assim já me enche o coração E assim já me enche o coração Existe uma força maior que nos guia Que está no ar e no meio da noite Quando o claro do dia Chega na zona do oceano E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia Meu povo começa a cantar Música 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 Música